Acesse infinitiesom.com.br, a sua loja virtual de som automotivo. E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui de um tema que é mais abrangente com relação a montar o som automotivo. O pessoal fica muito na dúvida, como é que ele vai balancear? Quantos drivers, quantos super tweeters, quantos alto-falantes de médio grave vai utilizar para cada situação, para cada projeto? Bom, a primeira coisa que eu digo é que muito vai do seu gosto. Digamos assim, olha, se você tem dois tornados de 15, que é um, para quem não conhece, para quem está entrando agora nessa questão de som automotivo, lógico, a maioria dos inscritos aqui já tem um certo conhecimento, mas eu faço questão de enfatizar para que todos possam absorver o conhecimento da melhor maneira possível. O woofer Selenium Tornado é um woofer muito conhecido, ele atende tanto nas frequências de woofers quanto na frequência de subwoofer, ou seja, ele dá um grave misto para dentro, fora do carro, com perfeição. E tem gente que gosta de colocar dois drivers apenas, de uma polegada, e dois super tweeters. Para cada par de Selenium Tornado, por exemplo, dois Selenium Tornado, duas D250X, dois super tweeters. O que vai acontecer nessa configuração? Vai ficar um som com equilíbrio bem bacana. Embora o Tornado possa até sobrepor apenas dois drivers de uma polegada e dois super tweeters desses mais simples em algumas situações. Mas tem problema? Não necessariamente. Porque é muito difícil nós montarmos uma caixa ou um projeto em que tanto o alto-falante, o driver e o tweeter respondam exatamente com o mesmo desempenho. Para isso serve o ecualizador. Quando você tem alguma faixa de resposta se sobrepondo, você diminui o ganho e eleva o ganho da faixa que está sem ênfase, que está defasada. Tá ok? Então, teria problema em colocar, sim, um Selenium Tornado, uma D250X e um super tweeter? Não. Do mesmo modo que não teria diferença você colocar um Selenium Tornado, um exemplo, uma D405 Trio, que é um driver que, embora tenha a mesma potência declarada do que o D250X, aliás, tem apenas 50 watts de RMS a mais que o D250X, ele toca equivalente a várias D250X em virtude da construção, da engenharia empregada ali na construção desse driver. Mas, enfim, isso aí já foi abordado em outro vídeo. Então, mesmo ele tendo esse desempenho superior, também ficaria bom. O que que diferencia? Você investindo em driver de mais, de um porte um pouco maior, driver de 2 polegadas, você teria mais qualidade, você teria uma sobra de potência ali na questão dos médios, melhor. Você poderia trabalhar, mesmo com volumes mais elevados, sem que o som fique estridente, porque as pessoas com o ouvido relativamente destreinado não percebem, mas o driver D250X, por exemplo, mesmo que não esteja num volume que ele vá necessariamente queimar, e mesmo que ele esteja com o corte de frequência correto, a partir de um certo volume, a partir de uma certa altura, o som começa a ficar um pouco estridente. O som começa a perder um pouco da qualidade em virtude da limitação física, que é aquele reparo de apenas 1 polegada de diâmetro, tem. Tá ok? Aliás, a garganta de apenas 1 polegada, o reparo são 2 polegadas de diâmetro. Agora, se você colocar também 2D250X para cada tornado e um Super Tweeter, ótimo também. Tudo vai depender da equalização. Óbvio que se você colocar mais drivers, ou drivers de mais qualidade, você vai ter sempre médio de sobra, ou médio agudo de sobra, para competir para uma eventual competição, para um eventual racha de som. Mas, de modo geral, a partir daquela premissa de um alto-falante, um driver e um Super Tweeter, sendo que todos sejam de qualidade, recomendo sempre que possível utilizar tudo da mesma marca, a não ser que sejam marcas boas também. Não convém você colocar um alto-falante bom, um alto-falante da Eros, um alto-falante da Selenium, e colocar desses drivers, dessas marcas inferiores, esses driverzinhos bem baratinhos, que eu não vou citar nome de nenhuma marca que eu considero inferior, para não denegrir a imagem de nenhuma marca. Mas, qualquer um que der uma pesquisada de mercado, vai ver que existem alguns drivers, alguns Super Tweeters, bem baratos. Então, pessoal, mesmo que a potência declarada seja a mesma de um driver de qualidade, de um D250X da vida, ou de uma D405, enfim, desconfie quando for muito barato, porque às vezes nem segue as regras da ABNT, né? Para aferir aquela potência. Às vezes é só a potência resistiva daquele produto. Então, é bom a gente prestar bastante atenção, principalmente nisso, para a gente não trocar gato por lebre. Então, assim, agora só concluindo aqui. Agora, o que eu considero ideal? Bom, gosto meu não serve como base geral. Mas, assim, eu sempre recomendo de modo que você coloque, vamos supor, um Selenium Tornado, uma D405, pelo menos, nem precisa ser a TRI, e um ST400. Para cada Selenium Tornado, acho que isso seria o legal. Ah, eu não quero investir em driver de 2 polegadas. Então, pelo menos umas duas D250X e um ST200. Ou, se possível, dois ST200 para cada Selenium Tornado. Não teria problema. Ou, então, para um Pioneer cara preta, uma D250X e um Super Twitter está de bom tamanho. Se você quer um pouquinho de sobra de potência ali, para você ter como racha de som, coloca uma D250 Trio, um ST400 junto com um Pioneer cara preta. Não recomendaria colocar uma D405 junto com um Pioneer cara preta, porque ficaria uma diferença muito grande, ou um Selenium Flex, né? Ficaria uma diferença muito grande entre o médio e o grave. Tendo em vista que esses dois exemplos citados, tanto o Pioneer cara preta como o Selenium Flex, são predominantemente subwoofers, mais para dentro do carro. Agora, a base, pessoal, vai ser sempre com relação ao alto-falante que você está usando. Primeiro, você deve escolher um bom alto-falante para que tenha um desempenho para fora, se você procura isso, né? E depois, acrescentar drivers e tweeters conforme necessidade. Porque, o que acontece? Ah, mas eu preciso usar médio-grave? Eu preciso usar aqueles mid-range? Como é que é e tal? Bom, aí vai depender do gosto, da sua exigência de qualidade. Porque, de modo geral, tendo um woofer, um driver e um super tweeter, ou um subwoofer, um driver e um super tweeter, você está abrangendo a maioria das frequências de grave, médio-agudo e agudo. Vejam bem, grave, médio-agudo e agudo. Não disse que vai estar abrangendo as frequências de médio-grave na maioria dos casos. E o que são essas frequências de médio-grave que fazem a diferença no som? Para alguns, não fazem, porque alguns nem têm o ouvido tão treinado assim, ou não têm uma apreciação tão grande com relação a esse tipo de frequência. Mas o médio-grave é aquela frequência que vai dar o peso da voz. O timbre da voz do artista vai se destacar mais, vai ter aquela voz pesada, igual quando você está num palanque, num show, num evento, num rodeio. Enfim, o locutor faz aquela voz um pouco mais grossa e aquela voz dele é sentida. Esse é o timbre. Esse é o papel do médio-grave propriamente dito. E ele também acentua a pancada mais seca. Aquelas músicas de racha de som, de pancadão, ele acentua a resposta nessas músicas. O pico ali da resposta, o médio-grave supri com perfeição. É dispensável para alguns projetos, porque na maioria dos casos, quem vai utilizar o som para dentro e fora do carro em pequenos locais, já tem meia-nove alto-falantinho de porta e esses alto-falantinhos ali dentro do carro vão suprir essa necessidade. Ou então, em sons que você vai utilizar, por exemplo, o woofer, que é o Selenium Tornado, que abrange tantas frequências de subgrave como grave, ele dá um pouquinho ali de médio-grave, mas nada comparado com se você colocar um médio-grave específico. Então, vai do seu gosto. Você dispensa essa frequência do timbre da voz, ela é essencial para você? Bom, se for, recomendo fortemente, independente do tamanho do projeto, utilizar médio-grave. Tem alguns alto-falantinhos de médio-grave da Selenium, o MG600, é um custo-benefício ótimo e você vai poder suprir essa necessidade do seu som. Agora, se você não faz tanta questão, se você vai escutar mais estilo musical de rap, que é mais voltado ao grave, a voz não fica tão evidente, não explora tanto o timbre da voz do cantor, na maioria dos casos, aí é dispensável. Tá ok? Então, pessoal, tem outros vídeos já falando com relação a que potência utilizar, de acordo com o alto-falante, de acordo com o que você vai colocar no seu som. Então, por isso que eu nem entrei nesse tópico aqui. E é isso aí. Não tem mais muito o que esplanar. Lembre-se que o seu gosto vale muito na questão da escolha dos componentes. Tá ok? Ah, outra coisa. A gente vai fazer um sorteio que a gente agora está com em torno de 55 mil inscritos no nosso canal. Na hora que chegar a 60 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio do alto-falante da Digital Designs 18 polegadas, 1200 RMS. Para você participar é muito fácil. Além de estar inscrito no nosso canal, basta você curtir, dar um like lá na nossa página do Facebook e fazer uma avaliação da nossa página. O sorteio será com base nas avaliações. Só quem avaliou vai participar do sorteio. Então, para participar do sorteio, está aí, muito simples. Entrou lá no Facebook, pesquisa Infinity Som Automotivo, dá a sua opinião lá sobre a página. Não quero comprar a opinião de ninguém, não quero a opinião boa ou ruim, eu quero a opinião sincera para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. E todos que participar dessa nossa pesquisa, dessa nossa avaliação, estarão participando do sorteio. O sorteio não tem data previamente dita. Vai depender, sim, mais de vocês do que da gente. Já está em 55 mil inscritos, indo para 56. Assim que chegar a 60 mil inscritos, vamos lançar o sorteio aqui e o ganhador vai levar um alto-falante 18 polegadas, 1200 RMS da Digital Designs. Tá ok? Então, pessoal, grande abraço a todos. Espero que esse conteúdo seja útil. Se você gostou, mais uma vez, não se esqueça de avaliar, comentar, para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho. Um grande abraço. Quinta-feira tem mais. Até a próxima.